Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Belua, eu sou o Caio Nobre, galera, passou o CE3 2018 e na conferência da Ubisoft não tivemos nada acerca de um novo jogo do nosso sedoso espião Sam Fisher, deixando muitos fãs de Splinter Cell decepcionados, cara, inclusive eu. E já faz algumas semanas que o CEO da Ubisoft, o Yves Guillemot, veio a público para poder comentar a respeito do futuro da franquia, já que a empresa tem sido bombardeada desde o ano passado sobre o retorno do game. Então se você já ficou curioso para poder saber mais, já coloca aí os seus óculos de visão noturna para poder enxergar nitidamente lá aquele botão de inscrição aí no canal, já clica nele, deixa seu gostei e ativa também o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o mundo dos games e vem comigo. A E3 2018 teve momentos memoráveis, mas também teve algumas decepções e se você que está aí assistindo é fã de Splinter Cell, assim como eu, sabe bem do que eu estou falando. Nós tivemos inúmeros rumores aí antes do evento começar que apontavam para o anúncio de um novo jogo da franquia Splinter Cell. Como todos nós sabemos, o Sam Fisher apareceu brevemente em um evento de Ghost Recon Wildlands e nas supostas listas que vazaram também com os possíveis jogos que seriam revelados em cada conferência. O Splinter Cell estava de fato lá, cara, citado entre um deles, mas acabou não acontecendo, galera. Mesmo com mais um Assassin's Creed anunciado e chegando esse ano, acreditavas que pelo menos algo sobre a franquia de Sam Fisher seria mostrado aí, né, já que faz 5 anos desde que a gente teve aí o blacklist. E a galera começou a bombardear ainda mais a Ubisoft a respeito disso, né, e o CEO da empresa, o Yves Guillemot, acabou jogando um baita de um balde de água fria nos fãs com a seguinte declaração, ó. Eu vou decepcionar vocês, pois não tenho uma resposta exata para dar, porém todas as franquias que temos e seus personagens queremos que vivam a longo prazo, então um dia você verá alguma coisa, eu não posso dar mais detalhes. Pois é, minha gente, tudo indica que a gente não vai ver o retorno de Sam Fisher tão cedo. Mesmo com a Ubisoft anunciando aí que não vai ter um Assassin's Creed no ano que vem, a gente vai ter Skull & Bones, que é um novo jogo da empresa aí. Temos fortes rumores aí sobre a vinda do Watch Dogs 3, tem o Beyond Good and Evil 2 que tá em produção, o For Honor continua recebendo conteúdos adicionais aí pra aprimorar a experiência online, Rainbow Six Siege tá cada vez mais forte, cara, no cenário de esportes, então, após essa declaração, as expectativas pro retorno de Splinter Cell ainda no momento são bem baixas, né, cara. Só nos resta mesmo aguardar o que o futuro nos reserva e, ah, vale lembrar de uma coisa também, no ano passado, o Gilmott, ele havia dito que a Ubisoft tava trabalhando em alguns novos projetos, mas também não descartou a volta do Splinter Cell. A Ubisoft, ela bem que podia surpreender a gente no ano que vem com o anúncio, né, mas... Tenhamos paciência, né, meus amigos. Então, meus amigos, com uma tristeza no coração eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, tá, eu sei que a informação pode deixar muita gente aí triste também, muito fã de Splinter Cell, mas comenta aqui embaixo, cara, agora eu gostaria que você comentasse aqui embaixo o que você achou disso, se você gostaria de ver o retorno de Splinter Cell ou não, o quanto você gosta da franquia, o quanto você gostou dos jogos anteriores, comenta aí também quais os seus preferidos, cara, dentre todos de Sam Fisher que foram lançados até hoje. Eu vou gostar muito de conversar sobre isso com vocês aqui embaixo, então não se esqueça novamente de deixar o like, se inscrever no canal, ativar no sininho pra não perder nenhuma novidade do mundo dos games e um beijo, gostoso, você dá uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e fui!